Música Como um romance Trabalho dos meus sonhos que aparecem mudanças Ela mais um só que um romance Pois seus olhos me chuparam Ele me comia Com aqueles olhos de qualquer fotografia Eu disse diz E de 12 em 12 Foi me levantou-se E até sorri foi feliz E o autor me ofereceu um drink E me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então Ficou Eu sou um homem no cinema Me mandava as vezes o meu rosa e o poema Fogo de luz Eu fui tão angel Me diz Me fui eu doutor Um Brasil Eu sou um homem no cinema E me mandava as jovens E disse Que meu corpo era só de revela noite Eu disse Viu e eu chore De um deporte E disse Alebão Mas se escuta, se férias E montou no derradeiro chão Comecei a amar o senhor porque Eu disse adeus de amor Com os meus do lado meu Uma palestrosa Disse ele agora só me amava como esposa Não vou mostrar que amava só as rosas E queimou as fotos, me beijou no alvar Nunca mais vou dançar Nunca mais se tema Nunca mais tem que lutar sim Nunca mais te quis Outra vez pergunto A rosa nunca, nunca mais fez E voltou no derradeiro chão Nunca mais se lembra Eu disse adeus de amor Com os meus do lado meu Nunca mais feliz Nunca mais se lembra Nunca mais trinqueiro dança E voltou no derradeiro chão Nunca mais se lembra A rosa nunca, nunca mais feliz E voltou no derradeiro chão Nunca mais se lembra A rosa A rosa A rosa A rosa A rosa A rosa A CIDADE NO BRASIL